Quando tu vai se cortar, principalmente quando tu tá escomeçando, tu não corta assim. Porque se tu cortar sem nenhum apoio, a tendência é que o teu movimento seja instável. Então, ó, veio, posicionou, botou a mão pra dar estabilidade pro movimento. Ligou e aplica o movimento. Isso vale muito pro acabamento, por exemplo. Vou fazer o acabamento. Aí tu vai fazer o acabamento e tu vai assim, né? E teu corpo balançando aqui, ó. Botou a mão, estabilizou, meu. E vem e faz. Então, o movimento é esse. Os dois pés lado a lado. Ele pode estar o esquerdo na frente e o direito atrás, ou ao contrário, como for confortável pra ti. Não tem problema. Eu só preciso que a tua base seja muito firme. Levemente pro lado. Pegou na coxinha, deslizou o dedão, jogou os dedos pra trás, botou o indicador, olhou o nascimento, apoiou no cliente e passou. Segunda dica. A maioria das técnicas, eu preciso de estabilidade. Então, além da tua mão aqui, ó, tu vai precisar manter a máquina grudada no crânio. Então, olha só. O jeito errado. Parece certo, né? Mas o jeito certo é esse daqui, ó. Qual a diferença que deu? Tá vendo aqui, ó? Saiu do crânio, aí eu tenho que voltar. Saiu do crânio, aí eu tenho que voltar. Não saiu do crânio. Então, quando eu boto instabilidade nesse tipo de movimento, eu vou nessa batida, e aqui, nessa região, o corte tá de uma maneira, nessa, o corte tá de outra. E aí, quando tu vê, o teu corte tá meio que bagunçado. E aí, ou fica assim, ou eu tenho que ajustar depois com o quê? Com o pente corrido. E eu nem precisaria usar o pente corrido. Então, como tu encosta, importantíssimo. Mantém sempre extremamente estável.